E aí rapaziada que assistiu Aftermath estamos de volta, eu sou o Fabrício e esse é mais um vídeo extra de dezembro Muito conteúdo sobrou esse ano e eu vou tentar pegar esse conteúdo, editar, formatar e soltar tudo agora nessa reta final do ano em dezembro Pra que eu entre o ano novo sem ficar com material nenhum sobrando no HD Então vai ter muito gameplay digital, jogado no Board Game Arena, no Tabotopia, no TTS Nessas ferramentas que nos ajudaram a continuar jogando o jogo de tabuleiro nesse momento atual que o mundo tá passando E eu queria lembrar pra você que no final do ano todos os apoiadores do Aftermath no PicPay vão participar da Mega da Virada Um cupom de 700 reais pra você comprar o jogo que você quiser Mas pra isso você tem que virar nosso apoiador no PicPay É só ir lá, procurar por AftermathBG, escolher qualquer um dos três planos Que assim que eu receber a mensagem já te coloco no grupo do WhatsApp E você já tá participando do sorteio da Mega da Virada e dos jogos que a gente sorteia mensalmente E também tem uma outra forma de você ajudar a nossa criação de conteúdo Nós estamos fazendo lives quase que diárias, né? Depende da santa internet Lá na plataforma roxinha, naquela que só tem live E se você tiver o seu Amazon Prime, você pode linkar ele nessa plataforma E gratuitamente ajudar a gente financeiramente Porque parte do seu Prime vem pra gente Então se você ainda não viu as lives do Aftermath Que acontecem sempre que possível Lá na plataforma roxinha, procura por AftermathBG Já clica no coraçãozinho pra seguir a gente E se tiver o Prime, escorrega a inscrição Que ajuda a gente absurdamente E que no final do ano também vai ter um cupom de 700 reais Ou seja, você pode participar de dois sorteios De dois cupons de 700 reais sendo apoiador do PicPay E lá na plataforma roxinha Ou seja, só sucesso Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal Curte e compartilha pra ajudar a divulgação Beijo, forte abraço Se você sair de casa, bota a máscara Até mais É, a tua mão fica em cima aí E o bom é que não dá pra vagabundo roubar, mané Vagabundo que bota as cartinhas de volta no lugar lá separadinho Troca a posição Aí é o que? Deixa eu só ver como é que é Dribble de dedo Ah, é difícil pra cacete Clica na porra da carta e eu morro o negócio Pelo amor de Deus, cara Ah, a parada fica aqui Tô igual um brother Tá novo na parada, ela começou a jogar isso hoje Comecei a jogar isso hoje Que nem o Cacá que não sabia falar recursos no outro dia Ah, é, ibobra, algodão Recurso, Cacá, é recurso É até novo nessa porra, né? Beleza, vamos lá Vai, Faros Escolheu uma carta pra mover o aventureiro Gostei, tabuleiro Gostei, tabuleiro ficou bem maneiro, hein Ótimo Vem cá, é só selecionar e fazer mais o que? Mais nada, né? É, você pode selecionar ou pela carta ou pelo... Ah, tá Eu não lembro, tem umas que... É, acho que você pode fazer pelo... Não, tá Acho que é o primeiro na carta É que você clicar na carta Qual que você vai, qual que você vai jogar Vai lá Isso aí Caraca, não dá pra dar aquela pernada, rapaziada Aquele mundo dava a pernadinha Ah, botar a cartinha pra cá Pra vir mais pra cá Aí, maluco Não dá não, mano Aqui no Luxor Esse Luxor não dá pra meter caô, não, né É, brabeza Só na malha molhência Cara, sem sacanagem Esse jogo, ele demora muito pra fazer o setup Por causa desses ties que tem que separar o caralho É, fica chadinho mesmo Aqui, maluco A gente vai jogar 500 partidas disso Sim É rapidinho Rapidinho Pô, maluco Tô até emocionado Dá pra fazer um campeonato de Luxor De Luxor Posso Vamos lá Brasileirão de Luxor Porra Não, o Edu já pegou, tá? Eu já? Já Eu também já, pô Não dá moral aí Caralho Não dá moral nada Eu, hein Quem não conhece o Luxor Curte a partida que a gente tá jogando Depois tem um vídeo lá no Aftermath Onde eu explico mais ou menos a régua Aqui ele explica no carinho do Aftermath Ó, já é um portalzinho Porra, maneiro, hein Já tem lá Tu já vê lá como é que funciona Porra, o portalzinho logo no início, mané Portal no início Eu tinha um na primeira semana É isso aí É, o portal no início é bom, né Mas aí tem que esperar aparecer o outro, né Não, sim Mas, porra, lá Quando você estiver chegando aqui no final Agiliza pra caralho É, quando tu pegar os novos bonecos Eles entram ali no iniciozinho, né Porra, bem maneiro, hein, cara Ih, Pato Branco O que faremos agora? Salve, Neiva querida Boa noite Então, pra quem não jogou Luxor Aqui é a minha mão Eu só posso usar as cartas das pontas Ih, vou dar uma olhada Por isso Por isso Que a gente tá zoando aqui Porque quando tu joga isso fisicamente Tem sempre aquele teu maluco Que dá o drible do dedo Ele pega a paradinha Em vez de botar aqui no meio Ele bota a mão pra cá Bota a mão pra lá O famoso drible do dedo Tem uma galera que a gente tem que jogar, meu irmão Com dois zagueiros antecipados Na folga Na sobra Lucas Amiúnica é mágico? Porra, o Lucas não faz Não, mas Ó, o Lucas Eu nunca vi fazendo Mas se o Lucas quiser fazer Ele faz A gente nem se liga, meu irmão Na verdade A gente nem sabe se ele faz, né É, não dá pra saber não É mágico O Lucas é mágico O Lucas é lamb lamb Das paradas aí É o David Blaine das peças David Blaine das peças Caralho Facil Lucas Amiúnica pega Pega as cartinhas Faz um bagulho na mão Papapapá Ih, caralho Já era Nem viu Nem viu Mas teve uma vez Que eu descobri Qual era o macete da parada Ele ficou bolado, mano Falei, porra Pô, aqui é meia, mano Eu pego o trem, mano Tu acha que vai ficar fácil assim? Eu pego o trem Tu acha que vai ser fácil assim? Na maneira que eu descobri Ele me olhou com aquela cara dele Que bolado Filho da puta Eu pego o trem Pega o trem Eu pego Tá de bobeirinha Tá de bobeirinha Mas tu não pegava Nunca pegou o Gramacho, né Pô, o Gramacho é topzinha O Gramacho É o que passa em bom sucesso? É Esse é o mais pica Esse é o mais pica Porque ele passa no jacaré, mano E no jacaré Não, na verdade Não é esse não Não é esse o mais pica, não O que passa no jacaré Não é esse Ele passa Ele passa lá em Manguinhos O jacaré é o Belforroxo É o Belforroxo O Belforroxo que é o pica Qual que é o de Duque de Caxias? É o Gramacho É o Gramacho É o Gramacho É o Gramacho Uma vez que eu peguei o trem Duque de Caxias Pra descer ali no Maracanã Pegar o Gramacho Pegar o Belforroxo, maluco Pica É, eu pegava o Gramacho todo dia no quartel Pra voltar pra casa Caralho Era show Quase tomei uma pedrada na caramba Várias Irmão Padrão Irmão No jacaré Não tem catraca, maluco É Irmão É isso aí Vida louca Vida louca total, mano Vida louca total O meu ramal é moleza Meu ramal aqui, meu irmão Porra, é tranquilinho Ramal Santa Cruz Que vira Deodoro Que é Deodoro Aí vira Tem o Japeri também Mas o Japeri Por ser do meu ramal E fazer Deodoro Ele tá arrumadinho Ele só vira Japeri sinistrão Quando passa de Deodoro Pra ir pra Baixa da Fluminense Vai pro Paracambi Porque ele vai até Paracambi, mano Já desci lá, já Eu tive uma experiência Em Paracambi Inesquecível Eu venci o Detran Em Paracambi Passei o dia Cheguei lá 11h da manhã Saí às 5h da tarde Com o documento do meu carro Depois, cara Vocês não tem ideia Do que eu passei naquele lugar Mas venci Saí e parecia que eu tinha Sai Foi tenso, cara Liberou uma bad de caralho Não, cara Foi tenso Porque o carro O carro era do meu pai Eu tinha que botar no meu nome Só que meu pai tinha falecido E ele não tinha trocado o endereço Antes de antes dele morar Caraca, ele já tinha saído de Paracambi Já tinha saído de Jolaria É muito tempo Caralho Não suficiente Não, não, não Paracambi foi porque Eu só tinha agendamento lá Não suficiente Ele ainda perdeu o CRV Então eu não tinha o documento Teve que fazer de novo O bagulho do gado, né? Não, aí Eu fui no Detran de Niterói Fiz a parada Cheguei lá Os caras falaram Não, não dá pra fazer não Tem que fazer primeiro A segunda vez do CRV Pra depois transferir Falei, cara Mas no telefone Me falaram que era pra vir aqui Aí, não Mas não é não Tem que fazer assim Tá bom Aí voltei Cheguei e liguei Não, era lá mesmo, senhor Falei, pô Acabei de voltar de lá Falaram que não era Aí perdi o agendamento Só consegui em Paracambi Aí cheguei em Paracambi Posso ir lá? Não, pode ir lá Cheguei em Paracambi Falaram a mesma coisa Senhor, não dá pra fazer não Tem que fazer primeiro O agendamento do CRV Falei, não Amigo Eu vim de Niterói Até Paracambi E daqui eu não saio Até resolver essa porra Aí falei com o supervisor Aí o supervisor Porra, não Beleza Sensibilizou Aí falou Cara, ó Faz o seguinte Entra aí Vamos fazer o CRV Segunda via e tal E aí a gente faz a vistoria Da segunda via Tu pega o documento Depois tu entra de novo Faz a transferência De propriedade Falei Maravilha, meu amigo Vamos nessa Pô, já tô aqui, né Quando eu sair Pra pegar o CRV Cadê a declaração De perda do CRV? Falei, irmão Não faço ideia Então, o senhor Vai ter que ali no centro De Paracambi Imprimir Porque lá tem uma Papelaria que imprime Aí o senhor vai lá Imprime Reconhece firma E depois você volta Quem disse que eu sabia Onde tinha cartório No centro de Paracambi? Aí fui Imprimir a parada Saí andando Sem destino No centro de Paracambi Até que eu Achei um cartório Entrei Gastei mais 40 contos Abri firma Só pra poder Registrar a parada Voltei Peguei Entrei E saí com a porra Do documento E o carro no meu nome Mas Vou falar pra vocês Fortes emoções Foi foda Foi foda Caralho, tenso isso Foi Quando eu saí Aparecia que eu Sei lá Entrei no carro Caralho, tô com documento 5 horas da tarde Não tinha nem almoçado Caralho Porque quando eu vi esses rolos Tu não almoça mesmo não Não, vai almoçar como Tu já esqueceu a parada Já era Já esqueceu É foda Não, eu tive que fazer Um bagulho agora Que é pagar um pau de GRT Que é Recolhimento de taxas Tipo assim Eu tive que digitar no Google Porque em nenhum lugar do Detran Diz onde você tem que pagar É no Bradesco É no Bradesco Aí eu fui e paguei Direto aqui Já meti logo ali Um boleto mesmo A cara não quis jogar Que ele tomou uma porrada Tão bem dada na outra É de tarde É de tarde Tem que escolher isso Ou pegar o que O bagulhinho Beleza Não sei Não sei Não tô vendo teu jogo Você quer que eu veja Eu vejo Não, não É porque eu caí em uma paradinha Que ele me diz O que eu posso escolher Entre duas coisas Que eu posso escolher É, ou é o Anki Ou é a carta lá de cima Você pegou a carta Porra, maneiro Ele 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 já bota Ele já bota Eu parei pra pensar Ele já bota paradinha Tipo Eu podia andar de 1 a 3 Ele já te adianta Ele já te mostra na frente Ele mostra Por exemplo Se eu parar O meu 3 Eu ia parar naquela seta de 3 Então ele já bota Pro lugar onde eu vou Maneiro Amanhã eu já vou botar Na Natal direto Eu já tô assim direto Eu não pertenimento Nem mais tempo Mas a tua outra internet Era o que? Não, eu ainda tô com a Ana Claro Porque a U ainda não liberou A parada Patrícia Tá, sou eu Tá, sou eu Esse baldinho aí é meu Edu Bem não Pode ir tranquilo Ficar de boa Pega o outro Mas pelo menos Se aparecer Vai ser bem pra frente Lá na IVEA É bom Tô jogando um glamourzinho também Coisa linda O novo ou o velho? O velho Tô jogando no Yukata Ah, no Yukata O glamour é bem maneiro Eu joguei o novo Mas assim De maneira só Gostei Mas assim De maneira É que tem as campanhas Que é umas variantes Não é campanha São várias variantes Que o jogo tem pra tu usar E o gráfico Ele deve estar mais bonito Saquei Mais arrumado É Ah, ele tem uns personagens Também Tem um novo tipo de peça As pessoas Assim É bem maneiro Abri o portal aqui Opa Porra Aqui abre um galhão E aí Fabrício Opa Outro Fazer o que, irmão? É, mas é Dessa vez eu confesso Que eu dei sorte no dado Porque eu tirei o número Que eu precisava Esse jogo é muito bom, cara Tempão que eu não jogava ele Ah, eu adoro Também não jogam tempão Joguei só aqui mesmo Quando saiu E hoje Com a pena que não vai sair no Brasil mais A expansão lá Do Iron Maiden lá Foi, foi, foi Deve estar chegando aqui O Red Cathedral agora, né? Para as lojas Ah, é maneiro Qual o jogo? Red Cathedral Ah, tá O da Devirna A setinha Ele vai andar a três, né? Não é até três, não Ele anda a três Não, três Exatamente três Opa Fevazor, obrigado Pelo seu prime aí Mesmo com essa internet merda E você me ajudando Obrigado, meu pade Essa plaquetinha aí É um coringa, né? É um coringa, é um coringa É um coringa Uhum Um coringão Pô, saiu tarde, né? Ela, né? Saiu lá do mais baixo Opa, olha aí O cara do gol o bagulho Né? Eu tava achando que ia vir mais pra frente ainda Pô, é aquele Weezo O do Marcio Ficou foda, hein, Fabrício? Porra, maluco Nem me fala, né? O cara é sinistro, né, cara? O Marcio tá brincando Eu me amarro nos dioramas que ele faz Redondinho assim, pequenininho Cavalo mesmo, cavalo Muito foda, gente Muito foda Cavalo Ele não consegue assim Tipo assim Ah, vou fazer um só Ele vai lá e chupo lá Ele quando tava treinando Quando ele tava treinando o Quando ele tava treinando o bagulho de De fazer reflexo, maluco O cara tinha que ver os testes Que ele botava lá no nosso grupo Porque ele tava testando ainda Ele não queria explanar Uhum Eu tô, caralho, mano Tá maluco Porra, maneiro, né? Porra, maneiro sou eu, pô Maneiro sou eu É tu, Fabrício Sou eu, sou eu Tô ciente A chave não dá ponto de vitória, não, né? Não dá, né? Dá, dá A chave, não A chave dá um ponto Um ponto E serve pra você entrar na tumba Acabar essa partida aqui Eu já vou direto Printar as paradas E tacar na natal, né? Reclama, pô É Sim, pô Bem Dois Aí tem a hora que a transmissão fica irada Ele consegue enviar bonitão Sem nenhuma queda, sem nada Aí depois Desperca tudo de novo Que isso Acelerou e foi Olha lá Olha lá Olha o Edu Olha o Edu Pegar meu Pegar minha tumbinha também Aí Tumbinha de três, pô Né? Pô, curtei muito Desse jogo ter chegado aí No BGA, cara Pô, né? Muito bom, né, cara? Verdade Vale muito a pena Muito bom O Endgame agora é o que? Não, já foi Já acabou Agora é terminar a rodada, eu acho E já era Isso Onde é que são elas, irmão? É, mas Essa é a hora, hein? Olha o Edu explodindo, menino bom Que isso, Fabrício? Que isso, rapá? Que isso, velho Caralho, muito bom Cara, só a preguiça de não ter que fazer o setup disso É, cara E ter que voltar depois, isso já é sensacional É, boa É, muito bom Sensacional 20 minutinhos, foi meia horinha Já foi, já Nem isso Valeu, meu chocade Valeu, cara Valeu, Fabrício Um abraço, cara Tchau, tchau Até mais